Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer a verdadeira remasterização do Prince of Persia The Two Thrones do Playstation 2. Esse terceiro título da saga veio pra encerrar com chave de ouro a trilogia do Prince of Persia. E seguindo esse meu tutorial aqui, você vai conseguir revisitar esse game em alta resolução, com texturas em HD e a 60 FPS. Então antes da gente começar, eu peço por gentileza que você já deixe seu like aí no vídeo pra não esquecer depois. E inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? E se você quiser apoiar ainda mais o canal, vai ter um QR Code aí na tela e você pode estar me enviando um Pix. Qualquer valor é super bem-vindo e com esses valores que vocês me mandam, eu faço investimentos aqui no canal pra sempre trazer conteúdo de qualidade. Então galera, sem enrolação, vamos nessa! Pra você reunir todos os materiais que serão utilizados aqui no tutorial, participa do nosso grupo do Telegram. Lá eu deixei tudo organizado por tópicos pra facilitar a vida de vocês. Beleza gente, então supondo que você já tem o emulador do Play 2, o jogo do Prince of Persia e as texturas em HD aí no seu PC. A primeira coisa que a gente vai fazer é descompactar as texturas em HD do jogo. Caso você não tenha um descompactador de arquivos aí no seu PC, eu aconselho que você baixe ou o WinRAR ou o 7Zip. Ambos são gratuitos e eu vou deixar o link do site oficial deles aí na descrição pra facilitar pra vocês. Eu tenho o WinRAR, então eu vou dar dois cliques aqui nas texturas, vou entrar aqui na pasta Prince of Persia de Two Thrones. E a gente precisa descompactar essa pasta aqui com o serial do jogo. Pra isso é só a gente selecionar ela, segurar e arrastar aqui pra fora. Pronto, a textura foi descompactada. Agora a gente pode deletar esse arquivo compacto que a gente não vai mais utilizar ele. E aonde que a gente precisa jogar essa pasta aqui com as texturas em HD? A gente precisa jogar dentro da pasta Textures, que fica dentro da pasta raiz do PCS X2. Quando você baixa o emulador pela primeira vez, geralmente o emulador costuma criar essa pasta dentro de meus documentos. Mas caso você não esteja encontrando essa pasta aí no seu PC, calma que é super fácil de encontrar. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu emulador, clicar aqui em configurações e depois em gráficos. E aqui em gráficos a gente vai até essa aba aqui de substituição das texturas. Agora aqui ó, tá o caminho da pasta Textures, é só você clicar aqui em abrir. E pronto, essa é a pasta que a gente tem que jogar as texturas dentro. Então vamos voltar aqui pro desktop, né? Dar um recortar nessa pasta, né? Apertar um CTRL X nela. Entrar aqui na pasta Textures e colar ela aqui dentro, beleza? Agora a pasta já tá no lugar certo. E agora sim a gente vai voltar aqui pro emulador e começar a fazer nossa remasterização do The Tiltronis. Pra isso vamos dar dois cliques aqui no jogo. Beleza gente, esse daqui então é o The Tiltronis com os gráficos nativos, do jeitinho que ele rodava nas nossas nostálgicas televisões de tubo. Então vamos começar com as melhorias. A princípio a gente vai dar dois cliques aqui no centro da tela, pra que as configurações do emulador apareçam aqui em cima. Agora a gente vai até configurações e depois em propriedades do jogo. Aqui nessa janela de propriedades, a gente vai até a aba de gráficos. E aqui em renderizador, a gente vai tirar do automático padrão e vai colocar em Direct 3D 11. E aqui embaixo em adaptador, você vai tirar do default e selecionar a sua placa de vídeo. No caso da minha aqui, é uma RTX 3060. Agora aqui pra baixo, nessa aba de tela, a gente não precisa mexer em nada, beleza? Então a gente vai pular pra aba de renderização. E aqui a gente vai trocar a resolução interna do jogo, ou seja, dar um upgrade nos gráficos. Então você pode tirar da nativa do Playstation 2, e eu costumo colocar em 3x nativa, que é equivalente a 1080p, né? Full HD. Se você quiser, você também pode colocar em 2K, em 4K ou até 5K. Eu gosto de usar 1080p porque é o suficiente pro jogo ficar super bonito e não forçar tanto do PC, tá ligado? Certo. Além disso, a gente também vai ativar essa caixinha aqui de concertos manuais do renderizador via hardware. Perceba que ao ativar essa caixinha, o jogo fica todo cagado, né? Fica cheio de borrões e tal em volta do personagem e do cenário. Mas calma que a gente vai ajustar isso. Vamos voltar aqui pras configurações, e agora a gente vai pular aqui pra essa aba de concertos do hardware. Aqui nessa opção de auto-limpeza, a gente vai tirar do desativado padrão, e vamos selecionar ativado todos os primitivos. Isso já vai amenizar um pouco aqueles borrões que eu mostrei pra vocês. E agora a gente vai pular aqui pra essa aba de concertos da ampliação. E aqui que tá o pulo do gato. Nessa opção de native scaling, a gente vai tirar do global desligado, e vamos selecionar aggressive. E isso sim dá mais nitidez pro jogo ainda, tá ligado? Agora a gente vai pular aqui pra essa aba de substituição das texturas. E como a gente já colocou as texturas em HD na pasta certa, é só a gente ativar elas. Pra isso é só ativar essa caixinha de carregar texturas, e essa outra aqui também de carregamento das texturas assíncronas. E não esquece de desativar essa caixinha de dampar texturas, beleza? E agora é o seguinte galera, a gente vai clicar nessa setinha aqui pra direita, pra que mais opções apareçam aqui no emulador. E vamos clicar então no pós-processamento. Aqui a gente vai aplicar um filtro de nitidez no jogo. Então aqui onde tá em nenhum padrão, você vai tirar de nenhum padrão, e vai colocar em tornar mais nítido e redimensionar, exibir resolução. E aqui na porcentagem de 50%, você vai trocar pra 100%. E também pode ativar essa caixinha de FXAA, pra melhorar o anti-aliasing que a gente tá aplicando. E aqui embaixo é o seguinte, você vai ativar essa caixinha de aumentar o shade, e aqui no brilho, você vai trocar de 50 pra 65. Beleza? Vamos minimizar aqui ó. E olha como que tá ficando o Prince of Persia The Two Thrones. Saca só essa nitidez do jogo, tá ligado? Porém a gente vai melhorar ainda mais a experiência, porque o jogo tá rodando a 30 FPS, e ele tá rodando na proporção original. Ou seja, com aquelas barras pretas laterais. Então vamos voltar lá pras configurações. E agora a gente vai pular aqui ó, pra essa aba de patches. E aqui na aba de patches, a gente vai ativar essas duas caixinhas. A de widescreen 16 por 9, que é pro jogo rodar em widescreen nativo, ou seja, em tela cheia sem ficar esticado. E também essa de 60 FPS. Vamos ativar as duas aqui. E aqui é o seguinte, como a gente ativou os 60 FPS, é necessário que a gente faça um overclock no emulador pra que o jogo rode sem travamento e nem lentidão. Aqui na descrição, pede pra subir pra 180% de overclock. Mas baseado nos meus testes, a gente vai subir um pouquinho mais. Pra fazer isso, a gente vai até essa aba de emulação, e aqui na taxa dos ciclos da EE, você vai tirar de 100%, velocidade normal, e vai subir pra 300%. Beleza? Isso vai fazer com que o jogo não engasgue, não fique com slowdown, e não trave em nenhuma cutscene. Agora sim a gente pode fechar aqui as configurações, e olha como que tá o nosso Prince of Persia The Two Thrones, gente. Isso sim dá pra chamar de remasterização, fica até melhor do que aquela versão lançada pra Playstation 3. Esse jogo aqui, ele é o meu preferido, da franquia do Prince of Persia, e eu também já ensinei a como remasterizar o The Sands of Time e o Warrior Rhythm aqui no canal. Espero que vocês tenham visto aí os tutoriais. E é isso galera, caso tenham esquecido de deixar o like lá no começo do vídeo, aproveita pra deixar agora que isso me ajuda muito, e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima! E até a próxima!